Quando a encrenca partiu, André ficou triste, claro, mas com o coração tranquilo. Afinal, fez de tudo pela qualidade de vida da cachorrinha, que tinha sido adotada com a idade já um pouco avançada e com problemas de saúde. Um deles foi descoberto meses após a chegada dela. Então, foi feita a limpeza dental delas, né? E a notícia que fez a limpeza dos tártaros descobriu o melanoma. Bem pequenininho. Aí nisso já corri aqui no hospital treinado da Unesp, no pessoal da Oncologia, e foi feito todo o tratamento, né? A encrenca, que não tinha raça definida, foi diagnosticada com um tumor na boca e acabou incluída em uma pesquisa que, naquele momento, estava sendo conduzida pela veterinária peruana Noelia durante o mestrado na Unesp em Jaboticabau. O estudo, inédito no país e realizado em parceria com a Unicamp, utilizou a imunoterapia, que tem eficácia no combate ao câncer de bexiga em humanos, em pacientes caninos com células cancerígenas. É um tratamento bem interessante, porque a diferença das quimioterapias, radioterapias, ele trabalha com o mesmo corpo. Então, aí, um começa a entender que tão inteligentes são as células tumorais e que tão inteligente é importante no nosso sistema imunológico, para que ele nos cuide do câncer, mas também para ajudar a tratar contra o câncer. André só viu vantagens no tratamento. Não teve nenhum efeito lateral que eu percebi, estava ativo, eu brincava. Foram três anos de tratamento, ela viveu muito bem. Efeito lateral, não percebi. E é justamente esse um dos principais benefícios da imunoterapia, de acordo com o professor Andrigo. Ele é o orientador da pesquisa e considerado uma referência nacional em câncer canino. O vetiferon, que é a imunoterapia de uso veterinário que nós empregamos aqui nos pacientes veterinários, especialmente os cães, tem como objetivo estimular o sistema imunológico, lembrando que o sistema imune é uma arma importantíssima do próprio organismo contra o câncer. Então, a ideia é, fazendo o uso frequente do vetiferon, que a gente consiga estimular o sistema imunológico, para que as próprias células de defesa do animal consigam combater as células neoplásicas. Quando nós comparamos os efeitos colaterais no tratamento quimioterápico, eles são muito mais importantes, muito mais relevantes. É diferente da imunoterapia, que é bastante segura e com menor percentual de ocorrência de efeitos colaterais. Durante a pesquisa, Noelia tratou mais de 30 cães com tipos variados de câncer, como melanoma oral e carcinoma urotelial, que atinge a bexiga. Era o caso do TOB, da tutora Ana Luíza. O vira-lata já tinha passado por duas cirurgias para retirada do tumor e várias sessões de quimioterapia. Quando o câncer voltou pela terceira vez, a família foi orientada a colocar o TOB na pesquisa com o medicamento imunoterapico. A gente veio para cá e começou a fazer o tratamento, era feito a aplicação duas vezes por semana, uma vez intravesical e outra vez intramuscular. E comparando com o período que ele estava no tratamento de quimioterapia, ele conseguiu seguir uma vida boa, ele não ficava apático, conseguia brincar, comer, coisas que nem sempre eram possíveis durante a quimioterapia. Tinha, inclusive, episódios da quimioterapia que a gente não poderia fazer a aplicação porque ele tinha alterações hematológicas e isso não acontecia enquanto ele estava fazendo o tratamento com a imuno. TOB viveu por mais um ano e dois meses após o início da imunoterapia. Já a encrenca teve quase três anos a mais de vida com o tratamento. Resultados muito positivos e que somados aos de outros animais que participaram da pesquisa tornaram o estudo da Noelia ainda mais importante no universo veterinário. Mas ela alerta que nem todo paciente canino é candidato à imunoterapia e, em alguns casos, diz ser possível associá-la ao tratamento convencional, como a quimioterapia. Vai depender do tipo do tumor, assim como também do paciente. Mas a minha experiência particular em os pacientes que recebem imunoterapia, podemos se associar com quimioterapia porque favorece o sistema imunológico, sensibiliza as células tumorais e permite que essa quimioterapia, que antes era um pouco mais resistente, trabalhe melhor. Mas também, tratamento personalizado. Não todo paciente pode ser juntado. Por quê? Porque os efeitos da quimioterapia podem fazer com que o paciente não seja tão apto para receber a imunoterapia. Os efeitos de toxicidade da imunoterapia são muito baixos, sendo muito, muito sincera. Só que também temos que considerar sempre a qualidade de vida. Então, se eu vejo que já com a quimioterapia ele está ficando muito fraco e aí adiciono a imunoterapia, pode-se trazer um tratamento agressivo para aquele paciente específico. Mas a casuística é muito, muito baixa do que acontece isso. Na grande maioria, eu percebo um incremento da qualidade de vida. Agora, no doutorado, a médica veterinária estuda os efeitos do tratamento imunoterápico em cães com osteossarcoma, um tumor ósseo que pode acometer diferentes regiões do corpo. A pesquisa é desenvolvida em parceria com a Universidade do Colorado, nos Estados Unidos, para onde ela retorna em abril. É mais um passo importante para buscar respostas ao câncer, doença que já comete quase um a cada quatro cães. Sem dúvida, hoje o câncer é um grande problema que nós enfrentamos dentro da medicina veterinária. É a principal causa de morte dos animais de companhia, especialmente o cão. Assim como acontece em humanos, o câncer acaba sendo mais comum em pessoas mais velhas e o mesmo é visto nos animais, em animais mais velhos. Como a expectativa de vida tem aumentado, isso com certeza também é algo positivo, que deve ser valorizado, mostra todo o incremento que houve ao longo das últimas décadas na medicina veterinária. Porém, esse aumento da expectativa de vida traz algumas consequências, entre elas, esse aumento da incidência do câncer. E quem sabe no futuro, esse também não seja um passo inicial para trazer respostas ao tratamento de pessoas com câncer. No momento que eu entendi que um médico oncólogo é a mão direita de um médico humano, porque o cão é um animal sentinela, e é um animal que manifesta o câncer do mesmo jeito que acontece no humano. Então, aí eu me questionei como que eu poderia contribuir para a sociedade. E foi isso que a imunoterapia me trouxe, ajudar, conhecer para ajudar. Então, é muito legal porque a gente consegue ajudar nossos pacientes, mas quem sabe no futuro a gente também consiga atender e ajudar outros tipos de pacientes, sobretudo crianças, que é o meu objetivo grande, que eu quero ajudar a criança com o mesmo tipo de neoplasia.